E a espera por resultados está cada vez maior no país, fala Helene Freires. Os resultados de testes sofrem atrasos em laboratórios de todo o país. Várias reclamações chegaram para a nossa equipe da Banji News FM em São Paulo. Pessoas que estão atualmente com sintomas gripais em casa, muitas vezes isolada, mas não sabem qual o diagnóstico correto, pessoas se automedicando. Um grande problema, um drama que muitas pessoas vêm enfrentando neste momento. A gente recebeu a reclamação, por exemplo, do ouvinte, o bancário Eduardo Rodrigues de Lima. Ele tem 41 anos, fez o teste na quinta-feira da semana passada, dia 6. Quatro dias depois, aquele prazo que havia sido prometido para ele, de 24 horas, depois 48 horas, nada foi cumprido e ainda ele permanece sem perspectivas. Mas eu consegui falar com o laboratório, que confirmou os atrasos no resultado dos testes. Tentei falar com o SAC do laboratório, que me deixou esperando por volta de 50 minutos, acabei desistindo. Que hoje, dia 11, continua sem o resultado. E eu sou bancário, trabalho em agência e eu preciso de ter resultado para voltar a trabalhar. Pelo fato de lidar com o público, com uma grande quantidade de pessoas e ainda estar com pouco de sintomas. Então, eu não quero arriscar, voltar a trabalhar antes da confirmação se estou ou não com o Covid. Quando o paciente busca informações junto ao laboratório, nos sites, nos aplicativos, já há um consenso geral das empresas, dos laboratórios pedindo desculpa, lamentando e reconhecendo que o pico da influenza e da Covid tem levado essa sobrecarga ao sistema. Informam que estão trabalhando a todo momento. A gente procurou também a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que reconheceu o problema, afirmou que houve uma demanda mundial, uma alta procura nas últimas semanas, que por isso está de fato esse problema, essa demora para avaliar os exames. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que representa, portanto, vários laboratórios no país, a previsão é de que o problema ainda seja resolvido até o fim do mês.